E eu estou aqui no estúdio Balance do meu lado, Bianca Leitão, que está organizando a Mostra de Dança Solidária Partilhar, que vai acontecer nesta sexta-feira na Fundarte. Tudo bem? Tudo ótimo. Me conta, o que é essa mostra? Bom, na verdade, é o retorno do Balance, com os eventos do Balance no palco, e a gente queria ter um objetivo diferente. Então, a Mostra Solidária partiu da nossa vontade de ajudar outras duas crianças através do nosso trabalho, da nossa arte. Então, todo o valor que a gente está arrecadando dos ingressos vai ser revertido para duas crianças que se encontram em tratamento de saúde. Quem são essas crianças, Bianca? É a Luana e o Antony. Os dois estão hospitalizados e as famílias estão correndo atrás, batalhando, para conseguir, muitas vezes, dinheiro para tratamento, dinheiro para deslocamento. E nós achamos que, através da nossa arte, era um meio de a gente conseguir ajudar um pouquinho essas famílias, essas crianças também. Nossa, que trabalho tão legal, tão bacana. Quem quiser ajudar e quiser assistir, como é que faz? Bom, pode entrar em contato, tanto com a Fundarte, porque os ingressos estão à venda na Fundarte, e aqui no Balance, como tu comentou, a Mostra é dia 19 de agosto. Nós temos duas sessões para conseguir arrecadar ainda mais, porque a gente vai dividir metade do valor para cada um. Então, uma sessão vai ser às 19 horas e uma às 21. E a Fundarte entrou com a gente na realização. Então, o nosso evento ocorrerá no Teatro Terezinha Petri Cardona. Que bacana. Depois de tanto tempo sem alguma apresentação presencial, esse é o momento. Exatamente. Quase três anos sem a gente poder fazer uma apresentação por conta da pandemia. Então, os alunos, as famílias estão super animados, ansiosos por esse dia. E nós ainda mais em poder retornar aos palcos, ainda mais com o objetivo dessa Mostra Solidária, que daí acaba preenchendo muito mais a gente. E além da venda dos ingressos, a gente também vai fazer a venda dos DVDs. Então, a gente está com a parceria com o Diogo, para a gente conseguir, através dos DVDs também, arrecadar mais dinheiro para poder passar para essas crianças. Parabéns mais uma vez. Fica aí o recado para vocês. TV Cultura do Vale, a Cultura passa por aqui.